Estão me adorando Aí Satanás me fala, vai lá, manda os seus demônios lá Para atormentar você Aí veio a tripulação, veio o vento e não te derrubou Vem o dia que você está mais mal, veio a perseguição sobre a sua vida E eles não conseguiram te derrubar Sabe por que você ainda não caiu, meu irmão? Porque existe uma mão soberana sobre os céus da terra Para destina aí, ninguém forra que este é o meu filho Fui eu que me capacitei, é eu que vou levantar É eu que vou encerrar, meu filho Oh, Glória! Eita, Deus! Eita, Deus! Oh, Glória! Os demônios puderam ter feito a reunião, mas não deu certo Falou, vou acabar com a igreja do pastor Edson Aí veio ele falou, aqui a igreja tem dono É Jesus Cristo de Nazaré que reia sobre aquele local Oh, Glória! As vezes as pessoas falaram que a igreja não vai pra frente Pois ainda que a última palavra é o Senhor, né? É Ele que dá a última palavra sobre as nossas vidas Uma certa feita falaram pra mim, você nunca mais prega, você nunca mais canta Aí o Senhor falou assim, foi ele ou eu que te chamei? Aí uma certa feita falaram pra mim assim Você é muito menino ainda pra pregar, mas eu falei bem assim que ele capacitou foi Jesus Cristo E ele teve o compromisso de me ensinar a pregar a palavra de Deus Muitas vezes as pessoas falaram pra você aí, negócio de igreja não dá certo Negócio de oração não dá certo Oração, oração é intimidade com o Senhor Oração e igreja é buscar o reino dos céus E um dia nós iremos cantar com ele lá no coral celestial Você crê que Deus batiza com o Espírito? Deus Ele batiza Deus Ele renova Deus Ele levanta e capacita Deus é o supremo dos céus e da terra A palavra do Deus nos diz também assim que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim desta terra As vezes você entrou aqui e falou assim Mas eu não saio da prova, eu não saio da tribulação As coisas de Deus não acontecem na minha vida Espera mais um pouquinho que você vai começar a viver a promessa Espera mais um pouquinho que eu vou encher nessa igreja Espera mais um pouquinho que eu vou te batizar no meu Espírito Santo Espera mais um pouquinho que eu vou abrir a porta que você tem me pedido Espera mais um pouquinho pra você cantar, pra você pregar a minha palavra Mas esse fogo não chega Esse fogo não chega na nossa vida O meu filho não volta para Jesus O meu marido não volta para Jesus Ele não roubou ainda, por quê? Porque Deus Ele fala que o tempo dEle é melhor do que o nosso O teu tempo, se fosse no teu tempo, você não ia dar valor Mas quando é um tempo de Deus Deus Ele prepara todas as coisas para a sua vida A palavra do Senhor